Vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos, vamos pular. Vamos brincar, vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos, vamos pular. Vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos, vamos pular. Vamos pular, o que eu digo, tem que lutar, imitando o leão, vamos brincar. Vamos brincar, e quem gostou, tem que lutar, bater as mãos, vamos escutar. Vamos brincar, vamos brincar. Um lindo coração, com as nossas mãos. Vamos brincar. 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 Vamos brincar.